Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me pega que eu repita É bonita, é bonita, é bonita E a vida, e a vida E a vida é o que é, diga-me a ver Ela é a batida de um coração Ela é uma doce, ilusão, eu e a vida Ela é maravilha, ou é sofrimento Ela é alegria, ou lamento O que é, que é, tem um irmão A quem fala que a vida é o que é, diga-me a ver É uma batida do mundo É um angúter, é bonita, que nem dá o seu A quem fala que é o sofrimento de vida, um mistério profundo É o sofrimento, o criador Do atitude, regrada, de amor Você diz que a vida é viver Ele diz que a vida é prazer Ela diz que melhor é morrer Pois amada, não é, não é, não é sofrer Eu sou o senhor, o filho da moça, da moça Eu fui a moça da fé Somos nós quem fazemos a vida Ou mulher, ou mulher, ou mulher, ou mulher, ou quiser Sempre desejar Por mais que esteja errada E eu quero ver agora